Faltou organização no nosso time, e o principal motivo ali foi que nós pecamos nas finalizações iniciais ali, certo? E a hora que nós tentamos acordar para o jogo, já era um pouco que tarde, tentar reverter a situação. Mas bora trabalhar para a próxima partida aí, começar a mostrar o futebol dentro de quadra aí. Só assim que nós vamos melhorar, mostrando o futebol dentro de quadra.